Olá, paz e bem, o nosso irmão Adão Elex Me mandou esse vídeo aqui de uma conversão de um ex-católico, vamos escutá-la Então vamos parar aqui um pouquinho e analisar, ele diz que o problema católico está na infância católica Que faz uma lavagem cerebral desde pequeno, então como é que ele conseguiu sair do catolicismo se ele é tão opressor? Então ele está querendo me dizer que as crianças protestantes não vão ao culto quando crianças E não tem escolinha demonical para criança, é isso que ele está querendo me dizer? Porque se o problema é a criança católica e a igreja desde criança Então obviamente isso não deve acontecer no protestantismo Para que não haja influência externa Quer dizer, já veio aquela velha falácia que católico não lê Bíblia, não importa a quantidade de surra que a gente dê deles em Bíblia Eles vão dizer assim, ah vocês não leem a Bíblia Então todo católico é um papadai que repete frases que lhe decorou É sempre a mesma coisa, o católico que lhe decora meia dúzia de frases Que fica repitindo isso a vida inteira, até o momento Então eu conheço gente de 30, 40, 90 anos que só repete frases prontas Qual a frase? Dudo alguns direitos Maria passa na frente São José movido para mim São Miguel e o Atlântico preferindo do combate Salve Maria na colada São José movido para nós E o Atlântico preferindo da voz Sabe, são mesmas frases O católico recolhe isso aí E passa a vida inteira até o momento de repito frases Repare que não tem Bíblia na jogada O católico não lê a Bíblia A Bíblia é ignorada e deixada de lado Essa é a verdade Aí vem, né, esse discurso que o católico ignora a Bíblia Tudo de novo, né Como se não se lesse a Bíblia em cada missa Quer dizer, tu viu como é que ele foi católico há 21 anos E outra coisa, ele fala que tem palavras que não existem na Bíblia Como São José Maria passar na frente São José rogar por nós Olha, eu também não achei telefone Santíssima Trindade E tão pouco A palavra Bíblia na Bíblia Por que que então você usa isso? O católico não estuda, não lê Ele ignora a Bíblia E fica recitando o frases prontas a vida inteira É por isso que a Bíblia Ela é o livro que mais tirou a pessoa do catolicismo româneo A palavra de Deus também estudada Ela tira o católico na igreja católica Quer dizer Isso aí é mais uma mentira Ou desinformação protestante Gente, olha só A gente tem O ex-pastor protestante Paul Wittcombe Que ele fala A Bíblia me tornou católico Caramba Não, e se não for suficiente pra você Tem outros Como Marcos Groddy Scott Hahn Dave Armstrong O cardeal John R. Newman Que era protestante Se tornou cardeal católico Ele podia citar um monte de gente aqui Que se converteu ao catolicismo Lendo única e exclusivamente a Bíblia O negócio que vocês leem a Bíblia É pra satisfazer o próprio estômago E ponto final Vocês não leem que seria dado pra procurar a verdade sim Pra resolver o problema psicológico de vocês Então, desde que aconteceu no Brasil Um país que era 100% católico O que que aconteceu? O povo começou a ler a Bíblia E saiu fora Veja quantos milhares de ciências A igreja católica aprendeu Inclusive espreiros, padres E milhares de pessoas Eles começaram a ler a Bíblia E saiu fora Então, você que é católico Eu convido você A pegar essas frases Que você recebe Que você decorou Que você acha que são verdade E tente achar elas na Bíblia Tente ver se a Bíblia Dá um paro e apoio Pra essas frases que você repete Você vai descobrir Que é tudo mentira Você tá enganado Você aprende a dar um papadário Que repete frases que as pessoas Mandaram você decorar Essa é até mais que toda a verdade Então, esse é o meu recado de hoje Pra você que é católico Começa a ler a Bíblia Tente achar na Bíblia Essas frases que mandaram você repetir É uma infância Tente provar pela Bíblia Tudo isso que você repete Você vai levar um susto Você vai descobrir Que você tá enganado Mas eu sempre procuro também Até que um dia A verdade é a igreja E eu descobri Que eu tinha sido enganado Por 21 anos de idade Então, essa é a minha recado Pra você hoje Que eu também os abraço Pois é, gente Assim é o protestantismo É um monte de baboseira Que caramba Quer dizer É só o cara comprar Uma gravata Tem umas cadeiras de plástico Um endemoniado Que fale com o sotaque Do capão redondo Que já é Ele já é Pastor Autongido Pra falar um monte de abobrinha E não importa O número De testemunhos e conversões Ao catolicismo De pessoas que leram a Bíblia Inclusive este que vos fala Que os caras não vão acreditar Porque, né Você sabe, né O cara lê o manualzinho E vai lá E pega a mulher do vizinho Então, gente Paz e bem pra todo mundo E até a próxima Amém O cara lê o manualzinho 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 Amém.